O fundo de inovação industrial de 1 bilhão de dólares da Amazon vai intensificar os investimentos em empresas que combinam inteligência artificial e robótica. Tema A para o nosso comentarista de business, Bruno Meier. Um fundo bilionário da Amazon vai investir em startups que combinem inteligência artificial e robótica. O fundo destinado à inovação industrial da gigante de tecnologia fundada por Jeff Bezos quer acelerar os investimentos em empresas que combinam esses dois pontos, tanto a inteligência artificial quanto a robótica, porque a Amazon pretende agilizar e ter mais eficiência em sua extensa e poderosa rede logística. Francisca Bozar, que é executiva da companhia, disse ao Financial Times que a inteligência artificial generativa é muito promissora para a robótica e a automação e será uma área na qual a empresa vai se concentrar este ano. Ela acrescentou ainda que o ritmo de investimento do fundo, sem dúvida nenhuma, vai se acelerar em 2024. Esse fundo fez o primeiro investimento em uma empresa de inteligência artificial generativa no ano passado. No total, o fundo de inovação da Amazon já fez 12 investimentos, um deles na Mantis Robotics, que desenvolve um braço robótico que usa sensores para trabalhar ao lado de seres humanos. A busca do fundo por novos investimentos em inteligência artificial generativa ocorre em um momento em que há uma verdadeira corrida das gigantes de tecnologia no desenvolvimento dessa tecnologia, que pode gerar em questão de segundos, textos, imagens e códigos semelhantes aos produzidos por pessoas. Na semana passada, por exemplo, a Microsoft anunciou que fez um investimento numa startup francesa de inteligência artificial. A Amazon afirma que o investimento bilionário em startups vai ajudar a empresa a aumentar a velocidade de entrega para os clientes.